A UFRB se insere nesse dia, o dia C da ciência, no dia 25 de outubro, que acontece dentro da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. E a UFRB se coloca à disposição, nesse momento, dentro de uma lógica multicamp, envolvendo alunos de escolas municipais, professores, envolvendo alunos de educação de jovens e adultos. É uma programação que envolve uma oportunidade, como o próprio dia C, de sensibilizar a população sobre a produção do conhecimento que está acontecendo nas universidades, nos institutos tecnológicos. É uma iniciativa que envolve todas as universidades do Brasil. Então, nós estamos fazendo parte do dia C, agregando as pesquisas, envolvendo espaços dos laboratórios, os alunos, envolvendo pesquisadores, nossos alunos de iniciação científica, do ensino médio, no sentido de manusear e se aproximar do que a gente está produzindo, do que a gente está colocando sobre ciência, que ciência, sim, faz parte e faz a diferença na vida das pessoas e que a ciência está a serviço da humanidade. Então, a gente vem da zona rural para mostrar a ele outra realidade de vida. E eles já estão sonhando em vir estudar aqui na UFRB. Então, é de pequeno que tem que começar a aprender e ver a realidade das coisas. Eu aprendi do glúten, que eu não sabia ainda que no pão tinha glúten. Vou falar para minha mãe sobre o glúten, sobre as bactérias, sobre várias outras coisas também que eu ainda vou aprender. Abrir nossos olhos para ver que a ciência está embutida em tudo. Tudo é ciência. No correr, no sentar, no se levantar, no comer. Porque em tudo a ciência está em tudo. E eles hoje estão levando uma contribuição muito boa, um conhecimento muito bom também em relação a isso, porque a gente não vê isso lá na nossa comunidade. É um momento que a gente se aproxima da população, se aproxima da sociedade. A gente está falando do Recôncavo, a gente está falando do Vale de Crissá, do Portal do Sertão, a gente está falando de um território de identidades e que é importante que a universidade se aproxime cada vez mais através do ensino, da pesquisa e da extensão. E essa aproximação de oportunizar os alunos que adentrem os nossos laboratórios, nossos espaços da universidade, e se considerem futuros cientistas, eles criam essa identidade de pertencimento sobre que a universidade é pública, de qualidade, e a defesa da ciência representa a defesa da nossa universidade, da UFRB, nesse território.